Módulo IGBT Tendo como base este circuito básico de um inversor de frequência, explicado no primeiro vídeo desta série, os seis IGBTs e os seis GIOs certificadores podem ser encontrados no equipamento como um único componente. Normalmente possuem um formato retangular como este daqui, com um dissipador de calor metálico no seu fundo, é conhecido como Módulo IGBT e é possível ver detalhes sobre eles na internet, através de seus códigos. Este, por exemplo, 7MBR50VP060-50. Sabe-se, através do seu datasheet, encontrado facilmente online, que possui seis GIOs certificadores, seis IGBTs E ainda um termistor que permite medir a temperatura no seu dissipador, e um circuito de freio que pode ser implementado. Em outros casos, o inversor possui um componente com seis IGBTs, módulo IGBT, e um outro com seis GIOs, o módulo retificador. Ambos com a mesma aparência física, porém, facilmente identificados através do seu código. Outra possibilidade é um componente para cada par de semicondutor. Por exemplo, este módulo IGBT, que possui dois pares de IGBT nele, sendo necessário, então, três módulos desses em um único inversor de frequência. Medição no inversor. Com o auxílio de um multímetro, é possível fazer uma medição fácil e rápida, para verificar o estado dos diodos e IGBTs principais do inversor. Ainda sem precisar abrir totalmente o equipamento, isto é, apenas através dos seus bornes. Com o multímetro na escala de diodo, coloque a ponta de prova negativa, a preta, no borne do positivo do link DC, e a ponta de prova positiva, a vermelha, nos bornes de entrada, geralmente nomeados RST, ou L1, L2 e L3, e depois nos bornes de saída, geralmente nomeadas UV e W. Observe que os três valores de entrada e os três de saída devem ser iguais entre eles e próximos de 0,5V. Repita o processo. Desta vez, colocando a ponta de prova positiva no borne do negativo do link DC, e a ponta de prova negativa nos bornes de entrada e saída. Você deve obter os mesmos valores. Por fim, invertendo a polaridade das pontas. E deve-se obter um valor de resistência infinita. Estas medições não confirmam 100% que os módulos GBTs do inversor estão bons. Porém, se eles estiverem mesmo ruins, há uma enorme chance de se descobrir através deste teste. Em alguns casos, como este, que utilizam três SCRs no circuito de retificação para a realização de precarga, não será possível medir a junção dos SCRs. Neste pequeno vídeo, temos um exemplo de medição real em um inversor de frequência. Na primeira parte das medições, tudo parece ok na entrada. Porém, um dos GBTs da saída está com um valor muito diferente. Enquanto U e V está com 0,4V, W está com 0,8V. Na segunda parte das medições, quase a mesma coisa. Tudo certo na entrada. U e V está com 0,4V. Porém, W está em curto. Logo, sem precisar ter aberto o equipamento, sabemos que dois dos GBTs principais estão em curto e provavelmente seu módulo GBT deverá ser trocado por um novo. Ao abrir equipamentos como este, podemos dar de cara com situações como esta. O módulo GBT está completamente destruído e carbonizado. E também afetou a placa de circuito impresso. Com o auxílio de instrumentos como estação de solda, estanho e um sugador de solda, podemos desoldar o módulo GBT da placa. E alguns módulos como este daqui podem ser abertos, sem danificá-los. E com uma boa inspeção visual, podemos encontrar defeitos em sua pastilha. Com o datasheet em mãos e instrumentos como multímetro, fonte de tensão e megômetro, ainda é possível fazer medições mais avançadas nestes módulos, para verificar se eles estão bons ou ruins. E esse é um bom assunto para um próximo vídeo. E esse é um bom assunto para um próximo vídeo. E esse é um bom assunto para um próximo vídeo. E esse é um bom assunto para um próximo vídeo. E esse é um bom assunto para um próximo vídeo. Tchau, tchau.